Oi, meu nome é Bruno, e hoje vou contar uma história pra vocês. Era uma vez uma mulher chamada Ana, e ela sempre quis ter um filho. Um dia ela estava lá no templo, orando, orando e chorando muito, orando e chorando muito. E o sacerdote, Eli, ele viu ela e achou que ela estava bêbada, mandou ela sair. Mas ela disse, eu não estou bêbada, eu estou pedindo por um filho, porque eu tanto quero. Ela saiu, um tempo depois ela teve um filho. E quando ele parou de mamar, ela entregou ao sacerdote, Eli. E Eli foi ajudando, Eli, lá dentro, no templo. Um dia, eles estavam dormindo, Samuel ouviu uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi até Eli. Eli perguntou, opa, Samuel perguntou, o que você quer? E Eli respondeu, nada, volte a dormir. Ele voltou a dormir, dormiu. Samuel, Samuel. Ele voltou até Eli. Ele disse que não era nada de novo. Ele voltou. Na terceira vez, Samuel, Samuel. Ele foi. Eli já percebeu que era Deus. E falou para ele. Quando o Senhor ouviu a voz de novo, fala, Senhor, você sempre está ouvindo. Ele foi e dormiu. Ele ouviu a voz de novo. Samuel, Samuel. E falou, fala, Senhor, você sempre está ouvindo. E ele recebeu a visão que Deus deu para ele. E essa é a história do maior profeta da Bíblia. E a história do maior profeta da Bíblia.